Tudo pronto para o nono bário, talvez agora foi dar a partida para o nono bário do programa. Prova especial, quarto e latim, DOX Brasil 2019. Tomada ponta, manhana, poderosa aqui por dentro, cabeça, pescoço, meio corpo, um corventilho, mano de piedra, pelo centro do pelotão, correndo na segunda, colocação, super nativo, aparece correndo a meio corpo, em terceiro, never, say never, de cara branca, neto do trampolino, vai correndo em quarto, Anthony Kroen, quinto, top view, em sexto, super book, em sétimo, cibiscaio, oitavo, Mr. Pippo, correndo, toma ponta, mano de piedra, tirou um corventilho, vai abrindo, dois, manhana, poderosa, correndo em segundo, super nativo, em terceiro, entrando pela grande curva com Anthony Kroen, passando para quarto, na quinta colocação, vai correndo, never, say never, tentando, passando para quarta, Anthony Kroen se atrasou para quinto, na ponta, mano de piedra, mantendo os corpos de vantagem, manhana, poderosa, correndo em segunda, dois e três, correndo, super nativo, correndo em terceiro, Anthony Kroen, a dois, correm em quarto, never, say never, correndo na quinta, colocação, e na ponta, mano de piedra, tem meio coro, manhana, poderosa, avança por fora, contorno, a curva de chegada, que entra pela riverão, na ponta, mano de piedra, coladinho dos corpos, mantendo o coro, tentando, manhana, poderosa, correm em segundo, super nativo, em terceiro, Anthony Kroen, a cabeça em quarto, never, say never, correndo em quinto, e avança por fora, e o ponteiro, o competidor, mano de piedra, vai brigando, vários competidores, buscam a segunda, never, say never, tomou a segunda, Anthony Kroen, correndo em terceiro, avança, never, say never, filho do pavião, vai dominando, aqui por fora, vai sacando, cabeça, pescoço, levantado na ponta, o never, say never, filho do pavião, parece bastante com o pavião, vai girando os corpos, Anthony Kroen, corre em segundo, totalizador, cruza uma faixa, afinal, com Josiane Coulart, no dor, sem primeiro, never, say never, vamos ao slow motion, never, say never, filho do pavião, na diamante, por trampolino, parece muito com o pavião, o filho do pavião, meia dúzia, com Josiane Goulart, Anthony Kroen, número 4, passando em segundo, sete, mano de piedra, ficou em terceiro, número 2, Sir Biscaia, de Cala Branca, aparecendo, correndo em quarto, foi o quarto colocado, Sir Biscaia, vai passar em quinto, manhã, na poterosa, ou super nativo, manhã, na poterosa, lá por dentro, super nativo, número 3, aqui por fora, depois, o Mr. Pipo, o Tordírio, vai passando aí no slow motion, não passou os demais, hein, entrou, dominando, mano de piedra, manhã, na poterosa, segundo, vem de Cala Branca, de portanto, o mano de piedra, vai progredindo também, o super nativo de Cala Branca, e por fora, o outro, o Cala Branca, vai dominar todo mundo, o never, say never, com a Josiane Goulart, do fim,